No começo Sem querer eu fui chegando, me envolvendo E de repente já gostava de você Comecei a tomar conta do seu tempo E a sentir que não podia te perder Mesmo assim fui te perdendo pouco a pouco E a saudade é o que me resta de você Passa o tempo, só não passa essa saudade Você quis brincar de amor e eu te amei Passa tudo, só não passa essa certeza Que não foi na sua vida o que pensei E agora o tempo passa Tão sem graça Faz pirraça Tem preguiça de passar Sem você E eu te amei E eu te amei Passa tudo, só não passa essa certeza Que não fui na sua vida o que pensei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Passa o tempo Só não passa essa saudade Você quis brincar de amor E eu te amei Passa tudo Só não passa essa certeza Que não foi na sua vida O que pensei Que não foi na sua vida Que não foi na sua vida